Essa aqui é a pressão do confessor Olha aí gente, é a pressão do confessor Tá dando 100 100 Quase 100 Muito bom Federado Pelé, Pelé Não apaga não, vamos fazer de novo as marchas aqui Não apaga não Deixa eu filmar as marchas aqui pra mandar pro Sardinha Vamos fazer as marchas de novo Que agora eu tô filmando O motor tá com militão na hora aqui Aonde? Não sei o que aconteceu O motor chegou aqui Mas deixa eu ver Não, 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 não vai vir a ver Será? É? Faz as marchas, é pra mostrar pra eles Beleza Manda pro Sardinha, Martú A pressão do confessor chegou a 100 Obrigada